Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Fluff on your head Let's go Got it I hear a cougra 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 O que foi isso? Você parece que você está começando, você está começando, e aí você flopou. Give the kitten You look like kittens Are sleepy Obrigado. 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 I'm going back here. I don't need to keep the earm aware. I'm going back here. Big belly rub. Big belly rub. That's a belly. Rawr. Hello. No, it's a holdover from when we still had socks, but no cats are allowed in my bedroom. Besides, it helps keep my bedroom warm during the winter years. So, winter years, winter months. You're such a goof. You're such a goof. Oof. Here's a goofy kitty. Here we go. 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 Now I'll capture a kitten. Here we go. Capture a kitten. That's right, you're free to go, if you want strings. No. Não. 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 Let's sleeping cat sleep, otherwise you awaken the rawr cat. Okay, well done. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. 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 Vamos lá. Oh, look who's awake. Come here. What was that? Come here. There was quite the squeak. You sound like a seagull. There we go. The beer box scooped. Remember? Oh, poor sheep. Did you get kicked out? I'm going to kick this kick now because I want to fix the blankie. There you go. There we go. There we go. There we go. There we go. Vamos lá. 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 Vamos lá.